Eu estou aí levantando essa moçada feminina, as mulheres, e é uma responsabilidade, né? Porque é um ritmo, é um gênero que conhece o gênero masculino, as rosas masculinas. E aí, como está a batizinha, né? E aí, a galera está partindo uma voz feminina, olha que foi bacana. Como é que está saindo? Passar português, pipoca, 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 ui, pode o nãe.